Música Nós receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Esse versículo está em Atos, Atos 1, versículo 8, aqui Jesus, são as últimas palavras de Jesus na terra, ele encoraja seus discípulos com essa palavra, mas ele também dá uma agenda de ação para eles. E por que eu estou falando isso? Porque o livro de Atos conta a história da igreja, mas o livro de Atos não tem uma conclusão, porque a história da igreja continua até hoje. Então nós vamos falar um pouquinho, a partir daí, de Atos sobre a reforma protestante. Nesse ano, dia 31 de outubro, agora, nós vamos, a reforma protestante fará 505 anos. E para isso nós estamos aqui, professor Gilberto. Fábio, senhor Carol, obrigado a todos. Professor Joás. Paz, estamos aí. Vamos falar um pouquinho da reforma protestante, o que que causou essa reforma, quando foi, quem foi o percursor dessa reforma. O que que eu comecei em Atos, pastor e professor? Ali começa a contar a história da igreja, né? Parte de Atos, isso aqui tem, né? Atos do capítulo 1 ao capítulo 7, a gente vê que o evangelho ainda está restrito a Jerusalém. Aí começa a perseguição, aí as pessoas se espalham, porque tem que fugir, mas aí começam a levar o evangelho para outros lugares. O capítulo 8, o evangelho chega a Samaria. No capítulo 9, aí nós temos a conversão de um dos maiores perseguidores, ou o maior perseguidor da igreja na época, que é a conversão de Saulo, né? Que nós conhecemos também como Paulo. E, a partir do capítulo 11, o evangelho começa a atingir outras nações, né? No capítulo 11, ele está na Antioquia da Síria. A partir do capítulo 13, professor, me corrija se eu estiver errado. Começamos com as viagens missionárias de Paulo. 13 e 14, a primeira viagem missionária, na província da Galáxia. Os capítulos 16, 17 e 18 de Ata, a segunda viagem missionária, Macedônia e Acaia. E, nos capítulos 19 e 20, a terceira, na terceira viagem de Ásia Menor, né? Cuja capital era Éfeso, na época. Aí, né? Aí o evangelho se expandindo, né? Indo, se expandindo, igrejas sendo implantadas durante todo esse tempo. E, depois, lá em Éfeso, quando, acho que Paulo já tinha implantado a igreja, acho que não tinha mais território, ele decidiu ir para Roma. Lá em Roma, porque ele tinha o intuito de ir para a Espanha. E a Espanha, a gente sabe que, naquela época, era o limite do Ocidente. Só era o mais longe que ele poderia ir. É isso, professor? A Espanha era o limite ali do Ocidente, naquela época. Só acabava na Espanha. Eles não conheciam além da Espanha. É. E ele não foi pego de surpresa também, porque ele foi avisado por profecia, né? De que ele seria preso em Roma, né? Mesmo assim, ele decidiu ir para Roma. Decidiu ir para Roma. Mas ele precisava evangelizar a guarda pretoriana, né? Isso. 16 mil soldados? Talvez até um pouco mais. Quando ele escreve Efésios, por exemplo, em Efésios 6, o que tem na cabeça de Paulo é exatamente a imagem de um soldado. Um soldado. Ele cita isso aos filipenses, que ele teve o privilégio de evangelizar a guarda pretoriana, que era a guarda de alto escalão, a guarda do governo. A guarda de mais alta manunclatura. Tem que ir para o peito. Legal, Carol. Quando você faz essa remontagem da história da igreja, você remontou aí a partir de atos. Eu vou voltar um pouquinho mais quando Jesus, em Mateus 16, 17, ali, quando ele pergunta aos discípulos, ele estava chegando em Cesareia de Filipe e pergunta o que as pessoas diziam sobre ele. E a gente sabe a história. Pedro dá a resposta. Ele falou assim, ó, disseste bem que você não foi revelado pela carne nem pelo sangue, mas foi pelo meu pai. E Jesus lança uma palavra, e você é Pedro, mas sobre essa rocha, ele está falando dele mesmo, eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer. Então o começo da igreja foi aí. Quando Jesus ia assim, assim, em atos capítulo 1, ele dá uma ordem para os discípulos permanecer em Jerusalém, que eles iam receber o Espírito Santo. E o Espírito Santo iria impulsionar a pregação do Evangelho. Então a igreja começou a tomar uma forma aí de sair das quatro linhas de Jerusalém. Atos 1, 8, né, receber esse poder, eu desci sobre vós o Espírito Santo e vão ser meus testemunhos, tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria, os confins da terra. Aqui, ali, lá e acolá. E é uma agenda de ação, né? Sim, isso. E simultâneo. E simultâneo, né, professor? Não é que você tem que pregar aqui, para depois pregar ali, para depois... Não. Ao mesmo tempo que você está pregando aqui, tem que pregar lá. É assim. Então a igreja começou nesse, vamos dizer assim, nesse movimento, nessa ação de Jesus, com o envio do Espírito Santo, e a igreja tomou essa forma. E quando a gente chega em Atos 28? Vamos lá, professor. Aí, né, Paulo está preso em Jerusalém, mas ele saiu dessa prisão. Foi para fazer sua quarta viagem missionária. Atos termina com Paulo preso, né? Paulo preso. Ele chega a ficar em prisão domiciliar, né? Ele prega com intrepidez, sem restrição, e fala, anuncia a respeito do Evangelho de Jesus. Então ele, desde a sua conversão até o final da sua trajetória, ele está pregando, né? Ele está plantando igreja, e a pregação dele era evangelística e tinha essa coisa prática que era o plantio de igrejas, né? Onde Paulo passava, nascia uma igreja, né? Uma congregação. Ele era até. Então, e ele, mesmo preso, ele tinha um cuidado com essas igrejas que nasciam, né? Ele mandava cartas, mandava emissários, pedia a resposta do relatório. Ele mandava, deixou o Timote em Éfeso, é. Isso, tinha contato, né? Tito em Creta, né? É. Eu só ressalto uma coisa, que não foi Paulo que fundou a igreja em Roma. Tanto é que quando Paulo chegou, desceu do barco e botou os pés na praia de Roma, alguns irmãos já vieram receber. A primeira vez. Quando ele já chegou preso, né? Quando ele foi a Roma. Então, já tinha gente pregando o evangelho, a igreja não foi fundada por Paulo. Foi a única igreja que ele enviou carta que não foi fundada por ele. Não foi, né? O intuito dele era passar para o Roma para também conseguir recurso para chegar à Espanha. Isso. Mas aí, entre a primeira e a segunda prisão de Paulo, se eu não me engano, entre a primeira e a segunda, aconteceu uma tragédia em Roma, né? Aí, vamos entrar no período dos imperadores romanos. Vamos lá, história dos imperadores. Vamos começar do nascimento de Jesus. Quando Jesus nasceu, o imperador César Augusto. Quando Jesus foi crucificado, Tibério César. Depois, passamos para o Cláudio aqui, que já no ano, mais ou menos, de 64 d.C., o imperador de Roma, do grande incêndio, era Nero. 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 Vamos ver aquele grande incêndio de Roma. Aí, houve, depois, em 66 incêndio, em 68, Nero suicidou. Em 70, a invasão de Jerusalém teve a destruição do tempo, novamente. Mas, nesse ano de 70, o imperador já era Vespasiano. O que ele inaugurou, professor? Polizinho. É. Assim, a maioria desses nomes aí foram perseguidores intensos da igreja, né? Intensos. Nero sofisticou um pouco a coisa, né? Ficou, assim, uma crueldade mais inovadora, né? É, tudo isso. Assim, ele inventou algumas inovações aí no quesito tortura, né? E ele fez isso com os crentes, né? Ele fazia com a igreja. Qualquer um que fosse pego falando de Jesus, virava alvo de Nero imediatamente, né? E aí, os que vieram depois, não foi muito diferente. Aí, quando foi inaugurado o Coliseu, no Coliseu, foram 100 dias dispersos de inauguração. O sangue que jorrava lá era dos cristãos. Dos cristãos. Foram coisas horrendas, né? A verdade, a história remonta ao Coliseu bem antes de Vespasiano. Vespasiano, ele simplesmente reforçou os Jogos Olímpicos, né? Ele reinaugurou aquilo lá. Isso, isso. Foi 100 dias de... De jogos. De jogos? De gladiadores, de morte e tudo mais. Os cristãos eram alvo de perseguição, então eram alvo de chacota, de morte. E os romanos gostavam disso, essa festa pública. Tanto é que aquela expressão pão e circo, isso vem de lá, exatamente porque os imperadores, eles tinham o controle disso aí. Eles queriam uma população pobre, então, para deixar a população no lugar dela, para eles fazerem o que queriam fazer, eles precisavam de dar comida e diversão. Então, o Coliseu era tudo que eles precisavam. E aconteceu barbáris. Demais. Então, mais tarde, a gente vê um outro imperador profano, igual o Cômodo, por exemplo, que sucedeu o pai Marcos Aurélio. Nós estamos falando depois do ano 180. Então, foi uma devassidão. E foram, mais ou menos, aí uns quatro séculos de perseguição ferrenha aos cristãos. Foi, do início, Romo subiu ao poder, aproximadamente, no ano 38 a.C., e ela veio até, no Ocidente, até o ano 476, na nossa época. Segundo, tem um livro muito bom de ser de história, que é do Edvar Guibon, Ascensão e Declínio do Império Romano. Esse livro é muito antigo, mas é muito bom, um livro de história excepcional. E ele relata exatamente isso, que remonta à história. E é hora que nós estamos falando de uma história secular, que está linkada com a história da igreja. E na própria Bíblia tem histórias de alguns enterradores. Sim, sim. Professor, mas aí a gente, depois dessas perseguições, esses séculos de perseguição aos cristãos, por Roma, nós chegamos ao imperador Constantino. Constantino. Constantino diz que teve uma visão de uma cruz, e acho que tinha um dizer lá, certamente vencerás. Ele tinha uma batalha, ele venceu essa batalha, e nele vencer, ele instituiu o cristianismo como a religião oficial de Roma. Os cristãos pararam de ser perseguidos. Agora, pelo contrário, o próprio Estado ia construir templos, e iniciou-se ali uma nova, posso dizer, uma nova era da igreja? Com certeza. Não tem mais perseguição, a igreja é amiga do Estado, e a igreja goza dos privilégios de ser amiga do Estado. E, assim, isso bagunçou o cenário todo, na verdade. Houve uma tranquilidade, por um lado, mas, por outro lado, o evangelho genuíno, verdadeiro, foi se perdendo, foi se travestindo de uma outra coisa, e chegou ao ponto de precisar mesmo de uma reforma. Nesse período todo, as pessoas já não iam mais pela conversão, as pessoas iam pela conveniência, e foram entrando, foram levando muitas coisas, muitas coisas relacionadas ao paganismo juntos para a igreja, muitas coisas foram se misturando, posso falar assim? A religião virou quase um status. Deixa eu só remontar, vou fazer uma síntese breve. Quando a gente fala da igreja, é impossível a gente não falar também desses grandes impérios que tiveram sua contribuição na formação até chegar ao Império Romano. Então, isso começou lá no Egito, depois o Império Assírio, depois o Sírio, Babilônico, Medo-Persa, os gregos, até chegar nos romanos. Então, os romanos receberam muita influência do Império Grego. Tanto é que há esse greco-romano até hoje. Então, os gregos foram dominados pela força dos romanos, mas os venceram pela inteligência, pela filosofia, pela democracia. Então, com isso, os imperadores tinham aquela função de se endeusar. Todos os imperadores antes de Constantino, César, por exemplo, Vespasiano, o próprio Cômodo depois, Tibério, eles tinham status e mais status construídos da sua imagem para mostrar ao povo que ele era um semideus. Então, quando Constantino assume o poder, corta aparentemente isso aí de cara e fala que não vai haver mais perseguição, a igreja, ó, foi muito tranquilo. Mas, às vezes, a igreja não sabe o que está, né? É aquilo que o professor falou. Porque a cultura foi assimilada, né? Foi assimilada. Muita cultura greco-romana, que já era uma assimilação, passou a fazer parte da cultura cristã. E aí você mistura isso tudo para criar uma nova cultura. É uma mistura de três culturas, pelo menos, diferentes. E aí, tanto a reforma, ela precisou acontecer em vários níveis. A reforma não foi só religiosa. Você vê que ela foi econômica, ela foi política, né? Ela teve um aspecto social importantíssimo, né? Muito do que a gente tem hoje de conquistas em termos de liberdade, de cultura, de educação, né? De tecnologia até, graças ao que foi conquistado na reforma protestante. É verdade. Então, a religião, por exemplo, aquela assimilação toda, tirou a devoção que brotava do íntimo do coração do homem, ela passou a ser uma devoção ritualística. Sim. Então, você alcançava o divino por meio de rituais, e era uma coisa mais fria. Foram as leisias que foram tão que vieram da... É, um monte de mistura que não contribuiu para o crescimento da igreja. Parece que foi benéfico, porque agora não tem mais sangue escorrendo, né? Mas trouxe mais prejuízos do que benefício. Nós vamos ter um breve intervalo, e no próximo intervalo, aí a gente vai chegar onde a gente quer, que é o Martinho Lutero e suas teses na reforma protestante. Teses daqui a pouco. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Acesse agora! Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo, Ari Coelho, um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Com a qualidade CPAD. Com a qualidade CPAD. Estamos de volta nesse segundo bloco e quem chegou agora nós estamos falando sobre a reforma protestante, que este ano faz 505 anos. Nossa, professor, nós paramos aí, quando foi instituído o cristianismo em Roma, como religião oficial, depois, durante os anos, os períodos, tudo que foi entrando devido à cultura, se misturando, a greca romana ali, as heresias que foram entrando na igreja, aí o mundo todo, vamos dizer que passou por um período muito difícil, conhecido como Idade Média, Idade das Trevas, foi mais ou menos do século V, depois de Cristo, ao século XV, aí nós chegamos aonde nós queremos hoje, nós chegamos mais ou menos por volta de 1483, 1450 foi criada a imprensa, lá na Alemanha, estou falando dela porque eu sei que ela foi muito importante para essa reforma protestante, E aí, em 1483, nasce Martim Lutero. Quem era Martim Lutero, professor? Martim Lutero era um jovem estudante com grandes ideais, com sonhos de entrar no clero, de ser um sacerdote importante, coisas assim, mas que se deparou com problemas na igreja que o perturbavam. Ele era muito fervoroso na sua busca pela verdade, a biografia dele fala de dias que ele passava jejuando, de horas ininterruptas, de oração, buscando purificação. Ele era extremamente místico, extremamente religioso. Muito do espírito da época, de que o perdão dos pecados vinha com o meu sacrifício, então a sua biografia era algo comum na época, mas o que incomodou mais Lutero foi a questão, me parece, parece que é a questão das indulgências. As indulgências eram uma prática escolástica comum. Acontecia de tempos em tempos, 50 em 50 anos. Mas, nessa época, o que incomodou ele, havia venda de indulgências para a construção da Basílica de São Pedro. O que são indulgências? A teologia daquela época acreditava que o homem pecador, quando ele confessa o seu pecado, ele recebe o perdão de Deus, mas esse perdão não é completo. Eu estou traduzindo assim, grosso modo. Esse perdão não é assim completo. Precisa haver uma penitência para que seja efetivo esse perdão. E aí, quem ditava a penitência era o sacerdócio, a igreja. E aí, a penitência podia ser de tantas orações. Você vai lá e reza tantas orações, Pai Nosso. A penitência podia ser isso. Quanto podia ser esse flagelar, quanto podia ser indulgência. Por exemplo, as indulgências, o que que eram, na prática escolástica, que eu disse que era comum? Homens muito santos, mulheres muito santas, com uma devoção muito profunda a Deus, reconhecidamente justos, tinham sobrando. Então, tinha justiça, tinha justiça sobrando, não precisava dessa prática de penitência, porque já tinha justiça sobrando. Então, esses homens, essas mulheres de Deus, quando foram tomados por Deus, eles deixaram isso. E a igreja que administra isso, essa cota de justiça que está sobrando, quem administra é a igreja. Então, a igreja, de tempos em tempos, de 50 e 50 anos, a igreja, na posse dessas indulgências, dessas justiças, distribuía isso em forma de indulgência. Você tem que fazer penitência por causa de tal pecado? Tem essa indulgência aqui, né? Do santo fulano de tal, porque foi um homem santo, deixou sobrando aqui justiça. Então, a igreja repartia isso entre os fiéis. Isso era comum, né? Na época. Só que, na época de Lutero, isso estava exagerado e as indulgências estavam sendo vendidas. Eu sei que a igreja precisava de muito dinheiro. Estava sendo vendida para construir a Basílica. Leão Bess, se eu não me engano, né, pastor? Na verdade, as indulgências nada mais é do que vendas de perdão dos pecados. Isso. Eles vendiam perdão dos pecados. Traduzindo a grosso modo. Pagavam pelos seus pecados. Engraçado que, dentro dessa biografia de Martim Lutero, ele nasceu em 1483, na cidade de Rezembem. Em 1505, ele depara com a morte, ele teve um revés da sua vida. E, então, ele, por enfrentar esse interpelho, esse momento difícil da vida, ele resolve dedicar-se à vida num monsteiro. Ele se tornou um religioso. Pouco tempo depois, em 1512, quando ele tinha aproximadamente 29 anos, ele já era professor e ele acionava alguns cursos bíblicos. Alguns cursos de livros da Bíblia, como Gálatas, Romanos. E o que fez ele tomar essa decisão com relação à indulgência, que o professor explicou muito bem, foi quando ele estava lendo Romanos, e que ele descobriu que o justo viverá pela fé. Aí ele falou e pensou, peraí, se o justo vive pela fé, então salvação, então o perdão dos pecados, não tem a ver com eu pagar. Alguém já pagou. E quando ele descobre, quando ele vai estudar mais a fundo sobre os evangelhos, sobre as cartas de Paulo, principalmente Romanos, ele descobre que a salvação é pela fé em Cristo. Aí mudou tudo. Houve uma libertação. Mudou. Aí a palavra entrou no coração, e daí pra cá a história foi outra. Mas, desde a ascensão de Constantino ao poder, em 313 até o ano 323, a igreja ainda caminhou firme nos seus princípios. A partir daí misturou a igreja com o Estado. E quando faz essa junção igreja com o Estado, não dá certo. Em que sentido a gente fala isso? O Estado passa a ditar o que a igreja tem que fazer, ou vice-versa. Então isso não dá certo. Não funciona. Teve um movimento, um pouco antes, não é um movimento, não está na Bíblia, lógico, é histórico, ali na Itália, é o renascentista, que tirou, que ajudou, porque tirou um pouco dessa autonomia da igreja. Tirou a política da igreja, tirou a economia da igreja, tirou algumas coisas. Era um movimento humanista, né? Humanista, é. Porque a igreja estava, isso tudo ficava nela, né? A igreja era teocêntrica, né? Teocêntrica. Surgiu junto com esses movimentos aí, você já falou, renascentes, veio o iluminismo também, na época de muita filosofia. Você citou, por exemplo, a filosofia, a gente já falou do Império Grego, mas Nero, por exemplo, a gente estava conversando nos bastidores, Nero foi totalmente doutrinado por Sêne, um dos filósofos influentes e modernos da época, tem muitos escritos nele. Então, essa questão cultural, quando é trazida para a igreja e tira a base que é a fé, que é Cristo, a tendência é só, vamos falar assim, a moda mineira, o trem descarrilhar. É, aí, né, depois desses estudos que Lutero teve essa libertação, né, que Romanos 1,17, né, parece que a verdade ali foi revelada, né, entrou nele, ele foi 95. Muito. E um dia, né, que eu te comunico a falar, dia 31 de outubro, ele pictou aquelas fezes na porta da igreja. O que nós podemos falar antes de a gente chegar, depois que ele se resumir nas cinco solas ali, né, mas essas cinco teses, essas 95 teses foram contra essas indulgências, sim, professor? Também, né, ele, na verdade, ele não está se rebelando contra a igreja, ele não está, ele está colocando ali teses para serem debatidas, né, aquelas na esperança de encontrar alguém que viesse debater, debater de forma acadêmica, né, a teologia, contrapor a teologia que ele apresentou ali, né, de uma justificação pela fé, né, de uma salvação somente em Jesus, né, somente pelos méritos de Cristo, né, sem precisar de eu fazer algo para eu ser salvo, né, a salvação é pela fé em Jesus, só isso, né, então, entre outras coisas, né, tem a questão da indulgência, né, engloba isso da salvação, né, Mas as 95 teses são amplas, né, e são, acabam se tornando pontos da reforma depois, né, os cinco pontos da reforma, né, só Cristo, só a escritura, só a fé, né, então, aqueles pontos são resumos, né, das 95 teses. Então, ele criou uma teologia nova, né, digamos assim, Ele inovou na teologia daquela época, que estava há mais de mil anos, né, mergulhada nas sombras, né, misturada com um monte de coisa, com um monte de filosofia que não era cristã, né, Lutero trouxe, assim, um fio, né, que você puxava o fio, você voltava lá na teologia dos primeiros séculos, né, do cristianismo. Do cristianismo, lá na igreja primitiva. Passa por que dia 31 de outubro? Essa data foi proposital? É, eu, eu, assim, quando a gente fala da igreja que estava na época de Martim Dutero, da influência da igreja, da influência do Estado, vamos falar assim, do papado, que estava muito forte, né, a gente quase não fala nisso, as nossas aulas de história da igreja, os nossos institutos, a gente abrange isso muito. Mas o dia 31 de outubro foi proposital, porque no dia 1º de novembro se comemora o dia de todos os santos. Então, nesse dia, o clero da igreja estava reunido, na igreja, na catedral, exatamente. Então, no dia 31 de outubro, à noite, ou seja, num dia antes da reunião clérica, no dia 31 de outubro de 1517, ele vai lá na porta da catedral de Wittenberg e fixa essas 95 teses. É claro que é impossível a gente falar das 95, mas deixa eu me citar só duas. A primeira tese, a primeira tese dele, ou a primeira afirmação do que depois resultou nos cinco solos, que a gente vai falar. Primeiro, ao dizer, fazer penitência, e etc., está em Mateus 4, 17, o nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo quis que toda a vida dos fiéis fosse penitência. Ou seja, eu não preciso pagar. A minha vida deve ser constantemente de renúncia, de viver para Cristo. A décima primeira tese é muito importante. Essa erva daninha, de transformar a pena canônica em pena de purgatório, parece ter sido semeada enquanto os bispos certamente dormiam. Ou seja, criou uma terceira via, criou um terceiro caminho para os dois que Jesus falou. O que Jesus falou? Ou é céu ou é inferno. O caminho estreito, a porta estreita, e o caminho estreito que leva ao céu, ou o caminho largo, a porta larga, a porta larga e o caminho largo e vai levar ao inferno. Aí criou uma terceira via, que era exatamente o purgatório. Veio daqui, nesse período de trevas. Então, no purgatório, ele é ensinado que se a pessoa não tivesse uma vida saudável espiritualmente aqui, e quando ela morresse, ela passava por um purgatório e depois podia ser redimida dos pecados. Contrariando a Hebreus 9, 27, professor. O homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, as teses, ele volta, Deus usou o Martinho do Teatro para voltar a igreja para as Escrituras, que é muito importante. E nas Escrituras se descobre a fé, Cristo e tudo mais. Aí, né, a gente resumiu, o professor veio, pegou as teses e resumiu nessas cinco solas. Vamos falar de cada uma. Sola Fide. É essa a pronúncia, professor? Faz a pronúncia. É isso mesmo. Sola Fide. Somente pela fé. Vamos ter que ser um pouquinho mais rápido. Somente pela fé. O que significa? O homem é salvo pela fé em Cristo, né? Porque não é pelas obras. É isso. Exatamente. É isso aí. É isso aí. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. A salvação é obra exclusiva de Deus, né? É obra exclusiva de Deus. Sim, sim. Não é mérito humano. Não é mérito humano. Ele planeja, ele planejou, ele executou, e ele que garante. Até essa fé é produzida por ação do Espírito de Deus. Então, é. E sola Christus. Somente Cristo. Só Cristo. Só Cristo que salva. Cristo é o cabeça. É. É a verdade mais olhosa deste mundo. Posso falar? Pode, sem dúvida. Posso? Sem dúvida. Somente Cristo. Ele é o caminho. Sim. Não existe outro, não. Sim. Todos os religiosos, todos os líderes religiosos de religiões orientais, ocidentais, que conhecemos através da história, morreram. Cristo também morreu. Mas foi o único que ressuscitou e está vivo. A diferença está aí. É. Sola Gratia. Sola Gratia. Somente a graça. É pela graça de Deus que os nossos ouvidos são abertos e a gente ouve o Evangelho, entende, isso produz fé e a gente vai a Cristo. Uma coisa está interligada com a outra. Mostra a suficiência da graça. A graça de Deus basta para a salvação acontecer. Que coisa maravilhosa, né? Não precisa da graça de Deus e mais alguma coisa. É. Só a graça. Só quem salva é Deus, é tudo por Ele e é tudo merecido. É só lhe deu glória. Somente... A glória é somente a Deus. E isso nos dias de hoje é difícil, né? Ao homem. Naquela época inventou-se, como criou esse terceiro caminho, aí criou-se vários níveis de glória, também. Falava-se de vários níveis de glória. Tem uma que é só de Deus e tem outras. E aí, abaixo dessa só de Deus tem a veneração, né? Então, homens santos foram venerados, né? E ele defende que não, que é o único digno de toda a glória é Deus, né? Inclusive os imperadores usavam essa veneração. Muito. Muito. Por isso que a igreja entrou por esse caminho. É outra coisa, né? E Deus não devia a glória a Deus. Como? Como ninguém é? E só a escritura não precisa falar, né? É daí que a escritura tem a verdade última e final sobre as questões de fé. Então, a verdade da fé não está num grupo, não está numa pessoa. Não está na escritura. Não está na teoria de uma pessoa, não está na minha, na sua, não está de nenhum clero, de nenhum homem da época. Não está na escritura. Não. Só fazer uma síntese rápido, rápido, rápido. No dia 31 de outubro também se comemora, ainda tem duas, é uma data muito comemorativa, né? Dia 31 de outubro é o dia do Sassi, aqui no nosso Brasil. É uma questão folclórica, para restaurar até mesmo essa questão folclórica. E no mundo é considerado, é comemorar também o dia de Halloween, principalmente isso vem dos Estados Unidos, né? América do Norte. Mas não podemos esquecer que o dia 31 de outubro é um dia de um marco para toda a igreja protestante, para a igreja evangélica, né? A igreja que prega a Cristo. Todas as igrejas que pregam a Cristo. É o dia de uma revolução que mexeu com toda a Europa, o mundo ocidental, e a gente está falando dela depois de 505 anos. Eu tive uma pergunta para o professor, que eu faço, né? Eu não trago. O dia mais importante que teve para a igreja protestante foi o dia que Martim Lutero fixou as 95 teses. Sim, é uma questão muito pessoal para a igreja e para quem está analisando, do ponto de vista de quem está analisando. Eu, particularmente, considero que sim. Por quê? Porque, digamos que a igreja estava andando certinho e num dado momento saiu da sua rota ou perdeu o foco. Aí Deus usa alguém para fazer com que essa igreja volte para o foco. É uma data que tem que ser relevante, é uma data marcante. Então, eu acredito que sim. Não é errado falar isso, não. Não, é... Foi, assim, esse evento foi onde culminou outros eventos que Deus veio construindo, vieram acontecendo até aí. A gente chama de pré-reforma, depois tem contra-reforma ou reforma católica. Mas esse aí foi um estopim, né? Foi, desencadeou uma série de eventos importantes que trouxeram a gente até aqui, né? E nós estamos encerrando mais uma edição do ADF TV de hoje. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre a reforma protestante. Passou? Pode nos abençoar e encerrar? Amém. É agradecer por estar fazendo parte desse quadro tão importante, né? Desse momento, assim, marcante da história da igreja. E desejar que quem quiser saber mais desse conteúdo histórico tenha a Escola Bíblica Dominical, tenha o curso Barfé que leciona essa questão história da igreja. E tem bons livros também, tem o Google que você pode pesquisar à vontade. Eu acredito que até incentiva você a saber mais um pouquinho da história da igreja, que é muito bom. Deus abençoe a todos. A Pai do Senhor Jesus, espero que você e sua casa estejam bem. Passando para deixar uma palavra para o seu coração, registrada em Mateus capítulo de número 4, versículo 1º a seguir, que diz o seguinte, Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado quarenta dias e quarenta noites, depois teve fome. E achando-se e chegando-se a ele, o tentador disse, Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. O Senhor Jesus começa, está começando o seu ministério. Ele acabou de ser batizado no Rio Jordão, jejuou, e agora o inimigo vai tentar desvirtuar a visão, ou tentar tirar Jesus do propósito. É interessante que a primeira tentação, ou a primeira fala do inimigo para Jesus, é tentar tirar de Jesus a convicção de que ele era Filho de Deus, de que ele tinha um Pai amado, um Pai eterno. Era exatamente fazer com que ele se sentisse só, largado, que ele ficasse decepcionado. E essa é uma artimanha do inimigo ainda hoje. O inimigo lança no coração de algumas pessoas que você nunca vai ser um verdadeiro cristão, você nunca vai conseguir ser, você nunca foi amado, e aí começa a lançar dúvidas no coração de alguns cristãos. Só que Jesus, ele dá uma resposta, assim, gloriosa. Porque, voltando na história, se nós voltarmos, nós vamos ver que Jesus havia sido batizado por João, o Batista, e quando foi batizado, ele está saindo das águas, e aí ele ouve a manifestação do próprio Pai, dizendo, este aí é o meu Filho amado, eu tenho prazer nele, a minha alma se alegra nele. E aí, todos ouviram isso. E quando o diabo conduz ele ao deserto, ou melhor, desculpa, o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto, que o diabo apareceu, quando o diabo vai tentar Jesus, ele é a primeira fala, se tu és, tentando exatamente tirar Jesus a convicção. Mas Jesus dá uma resposta pra ele, diabo, você chegou atrasado, porque lá no Jordão, não foi só eu quem ouvi, eu ouvi a voz do meu Pai, dizendo que eu não sou só filho, eu sou amado. E aí ele vai responder, nem só de pão viverá o homem, nem só do pão físico viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quando nós lemos a Bíblia, é Deus falando conosco, Deus, ele é o único autor, é o único livro escrito, a Bíblia, que nós quando lemos, o autor se manifesta. É como se o verbo que salta, a palavra, não é só a palavra, é o verbo de verdade, que é o próprio Cristo, ele se manifestasse, e abraçasse o leitor. Então, quer ter paz na vida, quer ter sucesso na vida? Palavra de Deus, sem palavra, sem a Bíblia, nós não conseguiremos vencer as dificuldades, as tribulações desta vida, nós teremos a nossa vida confusa, confundida pelo inimigo. agora a Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor, jamais serão confundidos. Deus te abençoe, em nome de Jesus, quero orar para a sua vida, em nome de Jesus. Pai, queremos te agradecer, porque o Senhor, além de nos chamar para sermos filhos, ainda nos deixou uma regra de conduta e fé, que é a palavra do Senhor. ajuda-nos nesses dias de tanta tristeza, dias sombrios, que o Senhor nos ajude a sermos quem o Senhor deseja que nós sejamos. Nos ajude a enfrentarmos as dificuldades com a palavra, pela palavra, no nome do Senhor Jesus. Abençoa este ouvinte, abençoa esta família, no nome do Senhor Jesus, oramos agradecidos. Amém.